É aquele negócio, né, a gente vai ter que se adaptar a um negócio novo, né, que é uma... Porra, Emílio! É um empreendimento, é um empreendimento... Não, o velho é visionário. É um empreendimento... Ele é, ele é. É, um empreendimento que é... Mas não foi a decisão dele sozinho aqui. Lógico, assim, tem muitas... Lógico que tem muito mais coisas acertadas, mais do que a gente imagina, mas assim... É uma questão de adaptação. A questão de adaptação é acertar as coisas que realmente não estão indo bem, ir acertando pouco a pouco, mas... Mas fora isso, você curtiu a parada. O que você achou que foi da hora, que esse novo formato... É ruim essa conversa, essa conversa? Não, lógico que não, pode falar. O que você achou da hora? Não, eu tô me adaptando, assim, eu tô me adaptando porque a linguagem é outra. Eu sempre... E assim, eu sou um fã antigo do Pânico. Eu comecei a fazer imitação por causa do Pânico. Tipo, é um bagulho muito... É uma relação que eu tenho com o Pânico, é uma coisa muito pessoal. Como é louco trabalhar nisso, né? Cara, eu sempre dei esse exemplo, só que ninguém nunca lembra. Mas você lembra aquele filme que passava direto no SBT, que era aquele filme do... Caraca, aquela banda que o cara sonhava fazer um cover da banda e entra na banda. Eu esqueci, era até o... O nome do sério é o Matt Damon com a Jennifer Aniston. O cara fazia o cover, que era o... É Dragon, Steel Dragon, acho que é o nome da banda. Não lembro. O cara fazia o cover da banda, aí tudo tinha que sair perfeito porque o cara era fã da banda. Aí os caras da banda não ligam pra ele ser o vocalista, tá ligado? É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Tipo, eu falei, caralho, vou participar do Pânico. O bagulho que eu sempre assisti, né? E eu sempre tinha essa ideia da questão da rádio e tal. Só que aí é o seguinte, mudou? Puta, vamos se adaptar ali que todo mundo ali sabe, conhece como é que funciona. E é questão de tempo. E ainda que é um programa diário, você vai corrigindo as coisas... Claro, claro. Você vai corrigindo as coisas diariamente. Então, se você ver o primeiro, já tem muito menos erros do que no primeiro. E aí a gente vai. Agora, eu também tenho que me acostumar, confesso que eu não tô tão acostumado. Mas é questão de tempo, é questão de consumo. Ah, sim, sim. Eu queria entender o porquê que eles fizeram aquilo, tá ligado? Tipo, eles querem... Pra mim, na minha opinião, posso dizer que eu tô só conjecturando. Que isso, mano! Aprendi com o Nando Moura essa. Conjecturando? É. Eu não faço ideia também do porquê os caras fizeram. Já adianto pra você. É, imagino, mas é que pra mim... Deve ser uma questão comercial, pra ficar mais distúrgico. Com certeza foi comercial. Lógico, bebê! Lógico, bebê! É que pra mim, eu acho que o Pânico, ele ganhou uma relevância muito grande nesses últimos quatro, cinco anos. Ele foi crescendo exponencialmente em relevância, na minha opinião. Hoje, ele é o programa mais relevante do Brasil, na minha opinião. Sim. Tu acha que eu não tô... Não, acho que você tem razão. Acho que de rádio... Não, acho que do Brasil. Acho que do Brasil. Não é de rádio, não. De TV, de internet, de tudo, mano. Que o Sérgio Moro, né, foi lá no primeiro dia. Por isso que também gera toda aquela tensão. Pô, você vai estrear um programa, novo formato, assim, que você não tá acostumado com o Sérgio Moro, né? Então, foi muito legal participar, né, do programa, né? Mas acho que é legal. Acho que, assim, a Jovem Pan sempre foi meio que a pioneira nessa questão de rádio fusão, assim, com TV. Eu acho que a gente nunca mais tinha que chamar ninguém além de você. E aí, você gritando, cara, a gente pode ter virtualmente qualquer um do Brasil. Caiu, ó, vamos ter o Sérgio Moro, mas caiu. Aí só fica o áudio, né? É, exato, exato. Gostei. Podemos ter o Emílio aqui, se a gente quiser. Boa, Mel. Sucesso. Aí, sucesso pra vocês, é isso. Mas aí, essa imitação é de bastidor, né? É de convivência, né? Porque, eu tava falando com o Igor, né? Puto, o Emílio, puto, é uma aula. Uma aula, uma aula, e a gente fica na alobateagem, né, conversando, e, puta, parece aqueles, tipo, ele, às vezes ele embarca numa, parece que você tá vendo uma palestra, tipo, porra, eles não tão pagando. Que é uma puta palestra, né? E ele lá no puffzinho dele, fala, Albetá, não é assim, Albetá, vou te ensinar o caminho das pedras, Albetá. E sempre, a minha relação com ele foi muito boa, o cara, gente... Ah, ele põe o pânico nos ombros e leva há muito tempo. Não tem, não tem o que falar dele, cara. Puta, gente boa pra cacete, te dá o toque certo. Ele, 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 talvez, tipo, como... Talvez na profissão de comunicador, ele seja o maior expoente agora. No rádio, acredito que sim, ele seja o... Cara, ele se fala no rádio, mas eu acho que você funciona no rádio, mano. Cara, eu, pra mim, o rádio é irrelevante pra mim, tá ligado? Sim, sim, eu concordo. O pânico não é relevante por causa da porra do rádio, mano. Eu concordo, eu concordo. É por outra parada que vocês têm essa importância. É, a gente brinca, né? Que é o Silvio Santos do rádio, né? Que a gente dá uma brincada. Porque, assim, dos comunicadores, né? Agora que o Gugu faleceu, eu sempre achei o Emílio, assim, num panteão absurdo. É muito... O que ele faz é muito absurdo. Sabe? Tipo, você fica lá com o fonezinho, com 15 negros falando no ouvido. Você consegue levar o jeito da melhor forma, uma forma genial. Eu falo, caralho. Sabe quando você vê isso? Depois que você participa de outro programa, com outro cara conduzindo, você fala, caralho, o véio é foda, mano. Tu vê ele, tipo, aqui... Pã, tal, pã... Já tá ligado no que vai fazer o véio? Pô, o véio é ligeiraço, né? Ele sabe onde espetar. Ligeraço, muito ligeiro. Muito ligeiro. Então, é uma aula todo dia lá. A gente fica conversando lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.